Pessoal, eu sou o jornalista Lázaro Farias e quero convidar vocês para ouvir e assistir também o semanal de entrevistas Cariri Independente. Esse semanal de entrevista que é criado pelo site lazarofarias.com.br e retransmitido pelo site paraibinforma.com.br, pela cariritv.com.br e também pelas emissoras de rádio que estão na nossa parceria, Juazeiro FM, Salgadinho FM e Taperuá FM. Toda semana, no sábado, às 11 da manhã, nós temos um encontro marcado.